Como adicionar referências em um artigo na Wikipédia? Na barra de ferramentas clique em editar. Com o ponteiro do mouse posicionado onde a referência será inserida, clique no botão citar. Você pode adicionar uma referência de forma automática ou manual, além de poder reutilizar uma referência já presente no artigo. Para adicionar uma referência automática, basta inserir um identificador compatível, como uma URL ou um kit do Wikidata, por exemplo, conforme as indicações da caixa de citação, e na sequência clicar em gerar. Depois clique em inserir. Para adicionar uma referência manualmente, clique em citar. Depois clique em manual e escolha o tipo de referência mais adequado. Preencha os campos do formulário. E clique em inserir. Para reutilizar uma referência presente no artigo, clique novamente em citar. Depois clique em reutilizar e escolha uma referência da lista. Clique diretamente nela para que seja inserida no artigo. Para gerar uma seção de referências no verbete, na barra de ferramentas clique em inserir e depois em pré-definição. Pesquise e adicione a pré-definição referências. Depois clique em adicionar pré-definição. Clique em inserir. Publique suas alterações. Adicione um resumo de sua edição. E pronto! Suas referências foram adicionadas ao artigo! Legenda Adriana Zanotto